Festa Eu tô na 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 mini Eu estou na moca, estou com coca Ao pé de mim tem ganho da porca Nem conheço, nem importa Sentimento badalhoca Estou na moca, estou com tilha Várias putas na braguilha Tanta coca, juiz de linha Tenho tudo na bolsinha Nós nem pagamos o beat Que safoda já caguei Sempre que dispara em gajos Porque a minha gloca é gay Gloca é puta, gloca é vaca Estou na festa e trouxe a placa Já nem sinto a ressaca Puta que pariu, estraca Puta que pariu, apófia Puta que pariu, rap A pala da walkie-talkie Putas inundam o snap Eu conheço a tua dama Ela tem um ganda S Dói ou nem sequer vou na igreja Mas eu ando sempre blast Eu estou na festa 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 Eu estou na mina Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na Eu estou na Eu tenho whisky no meu bong E tenho droga no meu whisky Abrilho a testa, levou pontos Mas tu sabes que a minha ex é freaky Com essas putas não converso Grandas touras tão cocil Se é para falar do cachê Se for menos 100 não negocio Eu estou na merda com os rapaz Mas eu estou fixe, eu não vacilo Falam mal das minhas porcas Porque não peram com quem chilo Tenho bitches no meu copo Eu já nem sei, estou todo cego Sabes que eu caguei para os copos Se eu estou pregado, tipo um prego Eu não sou dos dialema Mas estou no segundo pis E a tua dama é uma kianga Sabes que mamou no pis É o que é mano, é lidar Se eu estou na festa, é para dançar Casting bis, João Santos Julio Triga, gaija do bar Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na festa Eu estou na mina Eu estou na festa Eu estou na Eu estou na Tu pagas o barato, achei-lapela Vila vá de quatro Voitas sempre a mandar text Tu és mesmo um grande chato Eu não paro com otários Dessa merda Eu já estou farto Quero foder uma chinesa Só para lhe abrir o buraco Just to fuck on my back Eu não entendo Eu parlo a pé Se não sabes o meu nome Cara podre Eu sou o Zé Tanta merda no meu corpo Já nem magoento em pé Se não sabes o meu nome Gando otário Eu sou o Zé Gando otário Não desligue Porque isso é pão Não se é pé Eu sou a força suprema Luz calema e utopia Eu estou a perar uma beta Ela me chama de falsia Eu estou mesmo todo cego E nem sequer sei porquê Olha quando é que é suposto ao Chorado mano Ah Chorout Woody Chorout Ti Chorout Dora Chana mano Chorout Dona Chana mano Estás-te a passar mano Hã? Carapodre Ah ah tem de dizer Carapodre também mano Espera ai Carapodre mano Andas otário Vai 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 vai... kle ос boot Koime seco Koime seco continue to A m defendesis Deira